Nada melhor do que a gente também ficar atento, porque a meteorologia alerta para ventos e chuvas intensas em várias regiões do nosso estado do Piauí. E é por isso que nós vamos ver a previsão do tempo para esta semana com a Sônia Feitosa. No meio de janeiro, efetivamente, para chuvas estarem acontecendo em todo o território piauiense e principalmente no sul do estado. Mas, confirmando as previsões meteorológicas, essas chuvas estão se comportando abaixo da normal climatológica. Isso na região sul do estado do Piauí. E a previsão ainda aponta que para os próximos meses, incluindo janeiro, ou seja, janeiro, fevereiro e março, no sul do estado, essas chuvas devem ser abaixo da normal climatológica. Já para o norte do estado, elas devem variar de normal a cima. Isso porque nós temos ainda o março que vai prometer em fevereiro com boas chuvas. E em março as chuvas já começam a declinar no sul do estado, não dando mais tempo de haver um retorno. E aí E aí E aí